Por isso a ênfase do que Jesus disse a uma feitor na cruz estava no hoje estarás comigo no paraíso e não no te digo hoje. Não faz nenhum sentido. O cumprimento dessa promessa era também o que o apóstolo Paulo almejava em Filipenses 1,23. Mas de ambos os lados estão em aperto tendo o desejo de partir e estar com Cristo porque isto é ainda muito melhor. Paulo não disse que dormir é ainda muito melhor. Ou partir, esperar estar com Cristo algum dia no futuro seria ainda melhor. Não, a sua certeza era de um encontro imediato com o seu Salvador assim que saísse aqui da Terra e não da passagem da vida na Terra para uma maca num ambulatório celestial para esperar num profundo coma espiritual pelo dia da ressurreição do seu corpo. Eu enquadraria a doutrina do sono da alma não apenas como uma questão de semântica mas sim como um silvo maligno impregnado do hálito da serpente que enganou Eva no jardim do Éden. Para saber a razão de eu dizer algo tão radical, associe essa doutrina do sono da alma com outro falso ensino da profetisa dos adventistas que é o do aniquilamento final dos ímpios. Atropelando a afirmação bíblica de que existe um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus 25, 41, o adventismo ensina que o eterno não seria tão eterno assim mas um fogo que destruiria para sempre os que não tivessem sido salvos. Aniquilaria todos os perdidos. Jesus também falou de uma condenação onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Marcos 9, 44, o bicho ou verme, dependendo da tradução, que nunca morre nos fala de uma imortal consciência que fica atribulando eternamente os perdidos. Isaías usa a mesma expressão ao falar de forma metafórica dos inimigos de Israel que serão mortos. Lá diz, verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará e serão um horror a toda carne. Isaías 66, 24.